Você quer aprender a fazer uma telha cimentícia para você estar fazendo pequenos telhados, tipo essa? Bem resistente? Então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês passo a passo de como você está fazendo uma telha de cimento. Mas antes de começar o vídeo, me dão no like, se você não é, se inscreve no canal e se embora com o vídeo, galera! E aí, pessoal, para a gente estar fazendo nossa telha de cimento, a gente vai estar fazendo ela dois por um. Nós vamos estar usando um quilo de areia, mais um quilo, dois, e um quilo de cimento. Para estar endurecendo mais rápido a massa, eu vou usar 500 gramas de gesso, mas se você quiser usar só areia e cimento, você pode estar fazendo isso, beleza? Agora é só mexer. Pronto, depois dela mexida, agora nós vamos preparar o lugar para nós estar fazendo nossa telha antes de nós molhar essa massa, beleza? Vem comigo! Então, pessoal, nós vamos estar fazendo a nossa telha aqui no chão. Você precisa de um plástico, tá? Você vai fazer o plástico no chão, não é? Aí você escolhe o tamanho que você quer fazer a sua telha, tá? Você pode fazer de qualquer tamanho que você quiser. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar... Você pode usar qualquer pedaço de cerâmica, madeira, entre outros, para você estar fazendo o cachotinho, beleza? Beleza? Então, pessoal, nosso gabarito já está pronto, tá? Agora é só nós prepararmos a massa. Agora é só nós prepararmos a massa. Então, pessoal, vamos lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem resistente, ficou bem resistente, top demais, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu usei esse aqui, pessoal, até na minha placa cimentícia, na minha telha de cimento, eu usei esse aqui. Olha aí pra você, viu? Tchau, tchau, tchau. Ele elimina pequenas frissuras na telha da água, proteção contra fungos morfos, não permite a absorção de água, ideal para a biobilização de telhas, de cerâmica, concreto, blocos, lajes, salvenarias, tijolos, aparentes, pedras decorativas e ardósia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.